14 anos e a gente tá guardadinho, eu não sabia que era esse aniversário hoje, amor Tem mais algum aniversariante hoje? É você, ó! Olha que linda! Tem mais alguém fazendo aniversário? Por favor, venha pra cá Aí gente, a pessoa que faz o tiragosto que vocês comem aí, ó, tá aqui, ó Então vamos levantar, vamos fazer a roda e vamos dar os parabéns pra ela também, né? Eu vou dar aquela moral Renato! Fica aí na pista, Renato, vamos dar os parabéns pra Renato, Regina, Rosângela, linda! Cadê o povo, gente? Vamos fazer a roda pronta pras meninas? Vocês vão querer dançar o quê aí? Renato, fica lá com elas, ó! E aí, por isso Isso, agora vamos lá, vamos cantar os parabéns pra essa galerinha maravilhosa Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Por essa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Rosângela, do Natal? Nossa Senhora, é bom demais, olha Parabéns, gente Muitos anos de vida Agora vocês vão querer o quê? Valsa, né? Pode ser valsa? Valsa? Valsa, Sara, tudo com ego Rosângela Renato e Regina Meu Deus É isso, gente Olha só Faltou eu Só faltou a Rebeca Rebeca também Rebeca filmando Vamos fazer a valsa mesmo? A valsa, vamos lá Aqui, depois nós vamos fazer outro filme dançando Eu e o João Ele quer Tá Eu gosto, né? Quero ver a Rosângela dançando hoje Ô, Carlos, pega ela e dança a valsa Segura, Carlos Não solta, não Aê, a Rosângela Vai, Rela, queira Aê, a Rosângela Aê, a Rosângela Aê, a Rosângela Aê, a Rosângela Você pegaram a eu, a Rosângela Aê, a Rosângela Se inscreva no canal Se inscreva no canal